Rapaziada bom dia Bom dia, bom dia Como é que tá vocês? Galera, tô entrando aqui na cidade de Santa Maria Família Vamos passar aqui pela feirinha ao ar livre Na cidade, né? Praça Galera que tá chegando Por aí, já chega se inscrevendo Deixando aquele like e ativando o sininho Da notificação Vamos descendo aqui de quebra Papai Uma estrela, bebe, bebe Uma estrela, bebe, bebe Feirinha tá acontecendo ali Família Meu motor de arranque Do meu golzeira, pai Entendeu o problema E eu vou levar ali na mecânica Pra nós ver se o cara ajeita pra nós Bora ver qual que é o O diagnóstico do Golzeira, do motor de arranque Que Deus queira que não precise Comprar um outro novo Capai, até aí, pai